Deixem cair todas as miçangas Bate na madeira, seca tudo Peço a pousar, não é peço a piloco Peço a pousar, não é peço a piloco Salsa, põe na tia, pula, mete, mete Pequena, sem pravas, dá mais Não tem como, nós somos iguais Invejou-se a paz, invejou mais Cala a boca, tua boca é bocagem Criticada por cento e frente Ganação, bebê, soa sempre Cura e potaça até minha frente Ligo, pesca e eu tiro, me deite Aqui só tão me atropelado Vite partido tipo o FNLAM Mandaram onda de longe, tua puta Vocês nunca vão conseguir me apanhar Toda a música vem babado por mim Mas só que eu não tô a fim fim Mano, não me vejo assim sim Só tô atrás do meu DJ então Guaia, guaiia, guaiia, guaiia Pensa, pousa, não é peço a piloco Pensa, pousa aí, não é peço a piloco As miçangas, tira tudo Deixa cair, deixa cair, deixa cair, todas me sanga Deixa cair, deixa cair, deixa cair, todas me sanga Ei, ei, ei Ei Já não estou na vossa corrida Me encontrei de pijama, relaxa aqui na meta Vocês só mandem direita e surretas Eu sou a mana que puse em direita Eu já estou distante, é belé Eu sou negociorreta, belé Vocês tão no chão, 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 belé Pra mim são areia e mamelé Bate na madeira, seca tudo Guaia, guaiia, guaiia Pensa, pousa, não é peço a piloco Pensa, pousa, não é peço a piloco Guaia, guaiia, guaiia, guaiia Pensa, pousa, não é peço a piloco Pensa, pousa, não é peço a piloco Tente entender, estás a perceber Tente entender, bem, estás a perceber Guaia, guaiia, 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 guaiia Boina tia, mete, mete Boina tia, mete, mete Boina tia, mete, mete Boina tia, mete, mete Basta, pousa, não é peço, não é peça Transcrição e Legendas Pedro Negri